A esposa do governador de Santa Catarina, Maria Angélica Colombo, realizou nesta quinta-feira a entrega dos recursos arrecadados em um evento em Florianópolis. No sul do estado foram beneficiados o abrigo dos velhinhos de Criciúma com 10 mil reais, o de Imbituba com 6 mil e o de Tubarão com 8 mil reais.